Eu venho a essa tribuna hoje de forma realmente muito triste, Sr. Presidente. Hoje, no meu estado de Roraima, faleceu o Sr. Carlos Augusto Vasconcelos de Lima, Sr. Carlos Freire. Sr. Presidente, Sr. Carlinho, ele é um grande empreendedor no estado de Roraima, veio falecer de câncer aos 80 anos de idade. Deixou um legado de honestidade, de um empresário empreendedor. Começou sua vida ali com seu pai, Alípio Ferreira Freire, que fundou, em 1946, a fundação do Grupo Freire. Começaram com farmácias, depois colocou uma fábrica de Guaraná, e depois enveredou pelo caminho dos supermercados. Então, Sr. Carlinho, um homem respeitado, um homem que deixou um legado da honestidade, do empreendedorismo, do trabalho, da dignidade, da humanidade. Ele faleceu agora dia 16 e deixou, sem nenhuma dúvida, um grande vácuo no estado de Roraima, principalmente no mundo empresarial. Sr. Carlinho deixou quatro filhos, onze netos e, de câncer, teve a sua vida ceifada agora, nesse dia 16. Portanto, a ele, o nosso pêssego, a sua família, nosso pêssego, ao Sr. Carlinho, desejamos em todo uma receptividade divina, que Deus o tenha em bom lugar, que, sem nenhuma dúvida, deixou ao estado de Roraima uma grande saudade. Mas, maior do que isso, Sr. Carlinho Freire deixou um exemplo, um exemplo de vida, um exemplo de pai, um exemplo de empreendedor, um exemplo de um homem que sempre acreditou no estado de Roraima. Portanto, as nossas condolências à família e ao nosso, nesse momento de dor, de tristeza, de perda, e que Deus o conforte toda a família do Sr. Carlinho Freire. Sr. Presidente, também queremos aproveitar a data de hoje para dizer que o nosso partido, PDT, hoje teve a filiação do ex-ministro, governador, deputado, Ciro Gomes e Círio Gomes, do Ceará e todo o seu grupo. Portanto, um homem que começou sua vida pública, Ciro Gomes, aos 25 anos como deputado, depois foi governador mais novo desse país, foi ministro, e que teve, tem toda uma vida pública, e que nada o macula durante todo esse período de vida pública. Um homem que tem um trabalho prestado ao Ceará, tem um trabalho prestado à nação brasileira, e tem um grande trabalho prestado ao Nordeste brasileiro. Portanto, eu quero dar as boas-vindas ao Ciro Gomes e todo o seu grupo, que estão vindo ao PDT para somar, para que, junto com a família PDTista, possamos aí, Sr. Presidente, construir uma história, um projeto de governo para o futuro. É preciso. Ciro Gomes não veio para o PDT com uma candidatura construída, mas ele veio somar num projeto que, sem nenhuma dúvida, o meu partido está preparando para o nosso país. E seja, portanto, dar aqui as boas-vindas ao Ciro, ao CID e a todo o seu grupo, que vários prefeitos, governador, deputados estaduais, deputados federais, que também estão entrando na fileira do PDT, fazendo parte da família PDTista. Eu saúdo eles, todos, ao presidente Lupe, que teve essa visão de abrir as portas do partido para que a gente possa construir uma política melhor, um plano melhor para o nosso país, sem nenhuma dúvida. E eu, portanto, quero aqui dar as boas-vindas a esse grupo que veio robustecer o projeto e a dimensão dos planos do nosso partido. Portanto, senhor presidente, é isso que nós tínhamos a registrar nessa tribuna. Meu muito obrigado.